Não tem o que segura né galera Fala povo de Deus, bora pescar? Galera, nós estamos aqui no Lago Sand Lake hoje Nós vamos fazer uma pescaria diferente Uma coisa que eu nunca fiz Hoje eu trouxe três tipos de isca Eu trouxe milho, massa e bichinho da laranja Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pescaria hoje Para ver qual das três massas é mais produtiva aqui no Lago Sand Lake Então vamos tentar Eu vou marcar, eu tenho três varas de molinete Vamos marcar qual das varas vai ser com massa Qual das varas vai ser com o bichinho da laranja Qual das varas vai ser com milho né E vamos tentar aí para ver qual vai ser a mais produtiva dessas três isca Beleza? Então acompanha com a gente aí Vou preparar tudo aqui, daqui a pouco a gente volta aí com o nosso vídeo Então vai ser assim pessoal Aqui ó Aqui eu tenho os bichinhos da laranja Quer ver como eles estão aqui ó Tem um pouco que está preto Ó, estão vivão Tem um pouco que está branco Está misturado no meio da ração aqui Mas tem bastante bichinho aqui, tá? Ó Está bem gordinho Olha aqui para vocês verem Quer ver? Ó Esse é o bichinho da laranja Esse aqui é o mesmo crilha em casa Então eu tenho bastante Sempre que eu vou pescar eu tenho bichinho da laranja E tem uns pretão aqui que eu já vou acabar com eles aqui também Então vai ter o bichinho da laranja Que eu vou colocar nessa vara prata Então na vara prata vai ser o bichinho da laranja Essa aqui é a nossa massa né Que é a massa que eu uso para pescar tilápia Nós vamos usar na vara branca Nessa vara branca E o milho nós vamos usar na vara cinza Então está prata, branca e cinza Então só deixando bem claro aqui Vara prata, bichinho da laranja Vara branca, milho E vara cinza, a massa né Então assim Então bora lá Vamos soltar as varas na água Eu já coloquei esses três suportes ali ó Vamos colocar as massas, as iscas aqui E vamos aguardar para ver o que vai dar É só esperar agora galera Eu vou preparar uma varinha Para tentar pegar um lambarizinho também Eu sei que é uma outra isca top E é o lambari também né Que é a isca viva Então vamos ver Olha só galera Olha o bichinho da laranja O bichinho da laranja Pegou um lambarizão aqui ó Olha que coisa linda Olha o tamanho do lambari Vou até pôr aqui no covinho Esse aqui eu posso usar como isca depois Vou tentar Vou tentar pegar mais um lambarizinho Com o bichinho da laranja E aí Vou tentar pegar mais um lambaizinho E aí Vou tentar pegar mais um lambaizinho É jogar e pegar. Isso aqui pra lambari não tem isca melhor. Olha aqui, ó. Bichinho da laranja pra lambari é fatal. Achei que tava filmando. Tava uma puxada na massa agora também. Então as três iscas, todas as três, deu uma puxadinha. Só que... Nenhuma puxada pra pegar o peixe até agora, né? Deu sinal de vida as três massas, as três iscas. Mas nenhuma de pegar o peixe. Vamos ver qual que vai ser a primeira a pegar o peixe aqui. Até agora o bichinho da laranja eu peguei só lambari. Vocês viram que a massa também funciona, né, galera? A massa não quer top. Que vai ser a vaga aqui, pra ver, ó. Que vai dar a vaga a ser lá, pra ele ficar aí na matéria ali. Eu vou amassar a vaga aqui no bairro. Aqui, ó. A massa. Vamos ver se eu tô a ventilada aqui ou não. Ah, ainda tinha um pedacinho, olha só, ainda tinha um pedacinho na massa, mas deixa eu pegar a carne, olha lá, olha o milho agora, olha lá, os peixes não estão carregando, os peixes estão beliscando, estão manhosos os peixes, os peixes não estão puxando de carregar, aí eu coloquei a massa agora, deixa eu botinho aqui, perdi galera, mas o negócio vai ser bom, a brincadeira vai ser boa, a massinha vai dar resultado, eu vou pegar um peixinho aqui na telescópia, quer ver? Mas segura a situação da brincadeira Não tem o que segura né galera Tá louco seu, era uma trinchã galera, comprando minha boia, minha massa Deixa eu trocar as iscas aqui galera, aqui briscou todas as varas né, deve estar tudo sem isca Vocês viram que eu falei que a brincadeira ia ser legal na varinha? Vai ser viu galera? Deixa eu colocar a isca aqui e a gente vê de novo, a gente volta lá de novo Aqui beliscou, mas não pegou não, nem tirou a isca Aqui na massa com certeza comeu Aqui na massa com certeza comeu Comeu tudo também O Gabriel e a Bruna chegaram ali ó O Gabriel e a Bruna chegaram ali ó Aí Gabriel, aí Gabriel Tilápia no bichinho da laranja Bichinho da laranja é bom cara Eu só tô pegando bastante tilapia também, com tilapia não, com bambaki, com as frutinhas amarelas ali ó Ah é? A camecha? A camecha Ah é? Olha aí galera, tilapinha bruta Vamos pra vida vai Opa, opa, opa Aí, deu um mortal pra cair na água O que que eu peguei aqui será agora? Aí Bruna, na telescópica ó No sistema do rabichinho na massa ó Pensa numa tilápia bruta Bruna Meu, muito grande a tilápia Pensa numa tilápia grande galera Gabriel, pega o ador pra mim por favor Na massa bicho, no sistema daqui Meu, tava beliscandinho Gabriel Sabe aquele esqueminha que ela faz? Tê, 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 só dá aquela beliscadinha Meu, pensa numa tilápia bruta cara Meu, essa massa minha é foda bicho Ela é boa pra caramba essa massa Gabriel Olha aqui Hã? Não, não quer não, não quer não Cara, acho que eu nunca peguei uma tilápia desse tamanho aqui Gabriel Se ela não escapar, olha o tamanho da boca dela cara Cara, é muito grande bicho Ela é muito grande cara Não, pior que não Olha isso cara Tamanho da boca dela bicho Nossa mãe do céu, que tilápia grande cara Tirar pra cá Tirar pra cá Nossa Deixa eu pegar o pegadorzinho aqui que é mais fácil Galera, eu nunca peguei uma tilápia dessa mãe aqui ó Olha Só no beicinho Nossa mãe Olha galera Olha aqui Bruna Galera Galera, eu nunca peguei uma tilápia desse tamanho aqui ó Caraca Essa é de longe a maior tilápia que eu já peguei na minha vida É grande hein Essa massa minha é muito top galera Chegou na massa naquele sisteminha dos três anzóis ó Mas é muito grande galera Vamos soltar a bicha lá Pensa no tilapão Ah, você quer ver? É É Que peixão Ah, é perigoso, tem ferrão Quantos quilos deu para a superfície? A minha balança aqui não dá, mas deve dar mais de três quilos É na água, ele tá quase morrendo É, soltar, soltar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ó Ó Ó Já foi Foi, foi tua vida Galera, eu falei que ia ser gostoso na varinha telescópica e foi hein galera Muito bom viu Vamos tentar pegar mais um na telescópica Aí galera, ó Ó Ó Gabriel, de novo Tilapona de novo Na massa A massa é top bicho Ah galera Essa vai dar trabalho pelo jeito A outra grandona Nós medimos, pesamos errado Eu e a Bruna, nós falamos que era dois quilos e meio Deu três quilos e meio aquela tilapia Vamos ver essa aqui, quanto que vai dar Ai 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 ai, nossa quase que ela deu ponta de vara galera Eu e Tilapona também, só quer ser mais briguenta. Tilapona também, Gabriel. Pranchou. Pranchou, mas vai demorar um pouco. O coadu tá lá longe agora. Vou tentar pegar o coadu. Vamos ver se eu consigo. Peguei. Peguei o coadu. Aí. Olha isso, galera. Aí, ó. Ô, tilapa. Tilapona bruta, galera. Essa massa é top, galera. Essa massa é... É o que há. Vamos pra vida. Olha lá. Aí, bichão. Hoje a pescaria foi... O teste aqui pra ver qual a melhor isca foi só massa. Bom, galera. Então é isso. Brincando bastante. Fizemos um vídeozinho bacana. Espero que vocês tenham gostado. A gente veio pra testar qual a melhor isca. Então deu pra ver que de longe a massa é a melhor isca. Pelo menos aqui no Sun Lake, né? A massa foi a melhor isca, né? E essa massa minha, galera. É como eu falei. Ela é top, viu? Ela é boa pra pescar em rio. Pra pescar em represa. Pra pescar em tanque. Assim que nem aqui no Sun Lake. É uma massa muito boa. E ela é pra qualquer tipo de peixe, tá? Vocês viram que quando eu coloquei ela aqui no... A princípio, na varinha aqui de molinete. Ela já pegou uma matrinchã. Do jeito que pegou aqui, já pulou lá na frente. Escapou. Então pegou na telescópica também a matrinchã. Escapou também. Depois pegou tilápia. Cheguei a pegar tilápia. Aquela tilápia aqui, que nós falamos que era 2,5 kg. Na verdade era 3,5 kg. A Bruna tinha olhado diferente. Tinha olhado errado na balancinha ali do... Do pegadorzinho. Mas vocês viram que ela é muito boa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Mas, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.